Conheci ela no Sesc, peguei ela num gol quadrado Ela falou que era virgem, então ranquei o seu cabaço Ela pediu pra fumar, só com o 8 logo o maço Se for fumar essa porra, cê pode descer do carro É que eu não tenho pra competir, quem fode mais eu Conheci ela no Sesc, peguei ela num gol quadrado Ela falou que era virgem, então ranquei o seu cabaço Ela pediu pra fumar, só com o 8 logo o maço Se for fumar essa porra, cê pode descer do carro É que eu não tenho pra competir, quem fode mais eu ou o cigarro Ele fodendo seu pulmão e eu fodendo você de quatro Cê não me ilude, eu sei bem o que cê quer Quer fazer meu pau de pode, claro que pode se quiser É que ela chupa, se lambuza, que o gostinho é de uva Chupa, chupa, ela suga, minha porra sabor uva É que ela chupa, se lambuza, que o gostinho é de uva Chupa, chupa, ela suga, minha porra sabor uva Cê sabe, conheci ela no Sesc, peguei ela num gol quadrado Ela falou que era virgem, então ranquei o seu cabaço Ela pediu pra fumar, só com o 8 logo o maço Se for fumar essa porra, cê pode descer do carro É que eu não tenho pra competir, quem fode mais eu ou o cigarro Ele fodendo seu pulmão e eu fodendo você de quatro Cê não me ilude, eu sei bem o que cê quer Quer fazer meu pau de pode, claro que pode se quiser É que ela chupa, se lambuza, que o gostinho é de uva Chupa, chupa, ela suga, minha porra sabor uva É que ela chupa, se lambuza, que o gostinho é de uva Chupa, chupa, ela suga, minha porra sabor uva